Quero namorar agora Quero te vestar agora, te quero Te quero muito, 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 te quero E na noite abandonada eu vou Seguindo a te procurar Cantando a canção de amor pra ti morena E na noite abandonada eu vou Seguindo a te procurar Cantando a canção de amor pra ti morena Ai, 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 ai morena Quero te fazer mulher morena Ai, 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 ai morena Quero te fazer mulher morena Te quero namorar agora Te quero Te quero abraçar agora Te quero Te quero te vestar agora Te quero Te quero muito, muito, muito Te quero